Bom dia seu Francisco. Bom dia Marcos. Tudo bom? E as galinhas aí? Tá aí. Tem bastante hoje? Tem pouca. Galinha mesmo só tem seis. Galinha mesmo só tem franga. Ah é? É. Tem mais. Ah legal. Posso dar uma gravada nelas aí seu Francisco? Pode, pode. Valeu. Falou. Aqui dentro é só os galos seu Francisco? É, aí é só os machos aqui. Só os frangos. Ó. Manila, aí é novinho ó. Esse é novo hein seu Francisco? Esse é novo. Quantos anos tem? O senhor sabe assim mais ou menos o tempo? Não, esse daí se tiver até uns onze e meia só. É aquelas lá grandonas? Ó essas duas grandonas aí ó. Ela bota ovo azul? É. Já nasceu dez filhotes dela. Dez filhotes dela e os filhotes dela são maiores? Ó a cor dos ovos ó. Francisco do céu. Esses daí tem quanto tempo seu Francisco? Tem uns setenta pra... eles vão fazer oitenta dias ainda ó. Tem uns setenta dias só. Setenta dias? É. Esses daqui tem dez que é dos ovos azuis. Ó o tamanho deles ó. Tem dez que nasceram daqueles ovos azuis. Esses daqui ó. Esses daqui ó, tá com doze ovos. Tá chocando. Tá chocando com doze ovos. Tá chocando com três meses. Esse é grande hein Francisco? Vai lá. Desculpa. Vamos lá. Tudo eu não contei não, mas galinha mesmo só tem seis. Galinha grande só seis. O resto tudo franquinho. É tudo novo? São novas. Sr. Francisco, e o senhor alimenta eles com o que? É ração de crescimento meio quebrado e folha, cenoura, do ração de peixe aquela de crescimento. Fazer uma misturada. Aqui é só a ração de crescimento meio quebrada e folha. E coloca vitamina ai dentro. Olha o que ele anda lá. O grandão né? E esses nasceram algum dos ovos azuis lá? Não, esse daí não. O que nasceu dos ovos azuis foi aquele lá. Tem que ir lá. Essa daqui são as rações de crescimento, Sr. Francisco? É, ela é de crescimento. É ração de crescimento. Aí eu misturo, é ração de peixe né, aquela de crescimento, ração de cavalo, que é um tipo de melasso. E folha picada, cenoura, aveia, rala de cenoura, mistura. Legal. E tudo bom de peso, eles são pesados esses frangos. Você pega desse tamanho e fala assim ó. Ó, um franguinho novo desse ó. Quer ver o peso dele aqui pra você ver ó. E é novinho ó. Quanto, Sr. Francisco, você vai pesar? Rapaz, eu não sei. Uns dois quilos? Eu acho que dá uns dois quilos. É, uns dois quilos também acho. Ele não coube, na panela de sete litros ele não coube. Como é que é, Sr. Francisco? Dava uns quatro quilos, em oito meses. Oito meses, quatro quilos. Dava uns quatro quilos. E o senhor mata bastante pra comer, Sr. Francisco? Não, não. É mais pra criar mesmo? É pra criar. Quando eu quero comer mesmo, aí eu compro o caipira assim de fora. Os frangos caipira o senhor parou mesmo? Parei. Caipira eu não crio mais não. Só o índio gigante? Só. Ó, tem uma galinha desse tamanho aí ó. Esse tamanho. Essa é a que choca os ovos azuis, né? É, essa daí é a outra. Tem dois grandes ovos. Mas ela é grande mesmo, hein? É grande. D�서so, com o갈era! Melhor. E aí